Tá gravando? Tá gravando? MC Holandinho, Bruninho na gravação, certo? Ó, se liga! De charba na mão, separa a semente Joga na blanche, depois só fumaça Já não me importa se é manga rosa, skunk Ou se vem do borracha Fumei o primeiro antes da aula Passei colírio, só que dei pala Não perceberam pelo meu olho O motivo foi que eu só dava risada Indo pra escola, fui parar em Narnia Vendo de tudo, não entendendo nada Snoop Dogg junto com Obama Legalizando dentro da minha sala Chamei o Bob, Roda tá formada Dois traga e passa na perda, nem baba Olhei pro lado, vi a Anitta Cantando as mentes blindadas, da quebrada Mais estranho é que ela tava pelada Chaconhando uma garrafa de água Aproveitei e falei, vai malandra Dá uma paradinha e joga na minha cara Levar cego pro cinema é mancada Só não é pior do que injeção na testa Mas tiração é o gabo reza missa Vou convidar os surdos do powercast pra se me perguntarem se eu gosto de erva Nem gosto, se eu ver boto fogo E se perguntarem qual é meu sonho Matar a Atlântica só de bordo Todo arbusto ia ser de maconha Toda mulher ia ser sem vergonha Todo prensado ia ser de Colômbia Minha filia se chama Mari Juan Porque, porque, ó Quem não gosta, não conhece Quem provou, nunca esquece Traz mais um pra nós Aliviar o estresse Oi, quem não gosta, não conhece Quem provou, nunca esquece Traz, 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 traz Pra aliviar o estresse Tá ligado, cara